Boa tarde a todos. Agradeço a honra de me dirigir aos senhores já na abertura dessa sessão plenária. Nossa missão agora é avançar na lavagem de dinheiro. Aqui entre nós, um precisa do outro, para se fazer lavagem de dinheiro. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer lavagem de dinheiro. O Brasil ainda é numa profunda crise ética, moral e econômica. Essa crise também é, para mim, uma grande oportunidade, um momento único para se fazer lavagem de dinheiro. Estamos de braços abertos. Que vocês nos visitem com suas famílias. Conheçam a nossa Amazônia, nosso Pantanal. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Até o final do meu mandato, nossa Amazônia deixará de existir. Florestas serão um solo dedicado à pecuária, tendo como lema lavagem de dinheiro. Meu muitíssimo obrigado.